Fundição Progresso apresenta Fundição Brasil-Jamaica com Banyweiler e Cidade Negra. Quinta, 20 de novembro, dois shows de reggae em uma só noite. Ingressos já venda Fundição Brasil-Jamaica com Banyweiler e Cidade Negra. Nesta quinta, 20 de novembro, na Fundição. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pão só, mandou. Apoio Band.